É galera, vamos que vamos para mais um vídeo para você que é leão e que é vitória de verdade galera Vamos falar de Mateuzinho e Pita, Cuiabá e Vitória, é agora e já, vamos que vamos É galera, rivais contra Z4, Mateuzinho e Pita, Vitória e Cuiabá, participação em gols em série A Viu galera, vamos fazer a comparação de Mateuzinho e Pita, viu, então fique aí, é rapidinho, é um grande vídeo O jogo do Vitória e Cuiabá neste sábado, coloca em frente a frente as equipes brigando contra o rebaixamento do campeonato brasileiro Apesar da situação difícil dos dois jogadores, tem brilhado pelos times na competição O meio atacante Mateuzinho do Leão e o atacante Pita do Dourado lideram tios times em que participam em gols Sete até agora, tá contando assistência e gol, viu galera Mateuzinho é o principal organizador de jogadas do Vitória Tem três bolas nas redes, quatro assistência na série A No triunfo sobre o Palmeiras, última rodada, a camisa 30 anotou o segundo gol do Leão E garantiu o importante resultado que fez o time baiano ultrapassar o Cuiabá na tabela galera É, 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 Mateuzinho na temporada tem 39 jogos, 4 gols, 3 no Brasileirão Assistência 8, 4 no Brasileirão Já pinta através do jejum de 4 jogos sem marcar Mas segue com um dos principais atacantes dessa edição do Campeonato Brasileiro O atacante já balançou as redes seis vezes na competição Também contribui com uma assistência A última vitória do Dourado na competição foi contra a Sardinha Derrubou essa Sardinha assanhada Na décima sétima rodada foi construída a partida de 2x0 com a camisa nova em cima da Sardinha Pita tem 45 jogos, 20 gols, 6 no Brasileirão Duas assistências, 1 no Brasileirão É, galera, na tabela de classificação Matheus e Pita lideram a equipe na zona de rebaixamento Que tem 18 pontos Em décimo sétimo colocado Enquanto o Dourado tem Está em décimo oitavo com 17 pontos É, galera, então é isso aí Pita ou Pita ou Mateuzinho Claro que Mateuzinho tem muito mais futebol Muito mais habilidade Joga em um setor onde tem que ter muito mais futebol do que Pita Infelizmente, Mateuzinho, para mim, é muito melhor que Pita Mas Pita também é matador Vamos ver o que se rola sábado com Pita, Mateuzinho, Cuiabá e Vitória Obrigado, curta e compartilhe e se inscreva Valeu, galera!